Pois é, estamos de volta com o Jornal da Câmara. E começa hoje a greve dos bancários na Paraíba. Pelo menos 160 agências bancárias integrantes da base do sindicato vão parar por tempo indeterminado. Segundo o presidente do sindicato dos bancários da Paraíba, Marcos Henriquez, a categoria vai manter o serviço de compensação de cheques e o abastecimento dos caixas eletrônicos. O presidente do sindicato ainda informou que uma decisão judicial provisória concedida ao Ministério Público prevê que os bancos não podem cobrar nenhuma tarifa proveniente da greve. Por isso, os vincimentos que acontecem no período da paralisação podem ser pagos até 72 horas depois do término da greve. As principais reivindicações dos bancários são reajuste salarial, 14º salário, vales alimentação e refeição, planos de cargos, carreiras e salários, fim das demissões e da rotatividade, mais contratações, entre outras coisas. E agora nós vamos ao plenário, onde está a repórter Sueli Gonçalves, que traz as novidades. Bom dia, Sueli. Olá, Edmilson. Bom dia. Bom dia a todos. Pois é, ao meu lado, o vereador Marco Antônio, ele também vai falar um pouquinho para a gente dessa questão dos bancos, da greve. Vereador, o senhor acha que isso pode atingir diretamente a população? Claro, atinge diretamente a população e, lamentavelmente, nós somos atingidos e, na realidade, a categoria, quando ela estabelece uma greve, seria para atingir os seus patrões, seria para atingir aquelas pessoas que são responsáveis pelo pagamento dos seus salários. Mas, no final, indiretamente, quem paga mais a conta somos nós. Quer dizer, é a população que sofre com isso, porque eu não vejo, nem vi falar, em nenhum banco que perdeu dinheiro ou que teve prejuízo durante uma greve. Quem tem prejuízo somos nós. Então, a gente tem que avaliar com muito cuidado isso aí. A gente até quer apoiar o movimento, a gente até, enquanto cidadão, a gente quer, e a gente solidariza também com os funcionários e com as pessoas que trabalham no banco, mas, infelizmente, quem paga a conta somos nós. A greve como forma de reivindicação é válida sempre, não é, vereador? Claro, a greve é válida sempre. Agora, eu acho que deve-se criar um mecanismo diferente, nesse caso aí, até garantindo um funcionamento mínimo de agências para que a população não sofra tanto. Porque eu sei que não é o objetivo dos bancários esse. O objetivo dos bancários é atingir os banqueiros, mas, no final, a gente é atingido. Nós que já somos atingidos, e a Câmara até tem trabalhado para defender isso através de lei da fila dos bancos, o próprio PROCON municipal também tem sido vigilante nessa questão, mas, infelizmente, essa greve... E a Câmara até tem trabalhado para defender isso através de lei da fila dos bancos,